Música Bom dia minhas amigas do canal Plantas da Vanda Hoje é sábado E um sábado de muito sol Só que é sol daquele que queima mesmo Eu aqui dentro, ó, dessas telhas brancas Com sombrite Mas o negócio tá feio, ó, minhas amigas Olha como que eu estou suando, olha isso Imagina minhas bonitas aqui, né? Tô jogando água de manhã à tarde Mas olha a situação, ó Seco, parece... Tem cliente que entra aqui e fala assim Vanda, você não tá molhando as suas plantas? Tô molhando sim, minhas amigas Mas não há água que chegue Porque a quentura é demais Hoje, minhas amigas, eu vou falar sobre Alocácia amazônica Ela é uma planta que gosta muito De claridade Não suporta sol Eu fui pegar as minhas Só de eu trazer De lá pra cá, tomou um solzinho Ficou um pouquinho aqui debaixo da quentura Elas já começaram a ficar molinhas Olha a situação Olha a situação, ó Elas estavam todas lindas Maravilhosas Mas eu trouxe pra cá Só pra filmar Olha como que ficou, ó Ó Elas não suportam sol Se vocês querem Se vocês querem ter aí na sua casa Uma alocácia Muitos falam Muitos clientes vêm aqui e falam Cara de cavalo Porque ela tem um rostinho mesmo de cavalo, né pessoal? Mas o nome dela é alocácia Amazônica Se vocês querem ter na sua casa Uma bem lindona Deixa na sombra Pode colocar dentro de casa Desde que tenha muita claridade Ventilação Ela suporta bem Ela só não suporta sol Ela queima Ela fica caidinha Como vocês viram a minha aqui Então não dá certo Hoje Olha a suadeira Hoje, minhas amigas Eu vou fazer muda de alocácia Porque a alocácia É uma planta que vende muito bem Vende bastante E não é barata Então tem que fazer mudas Porque Tem sempre cliente procurando E ela tem várias espécies Tá bom, minhas amigas? Tem várias espécies de alocácia Se vocês olharem no Google Vocês vão ver várias espécies E é muito linda Muito decorativa Você pode ter lá no seu apartamento No seu comércio Na sua sala Na sua cozinha Aonde você colocar ela Ela decora muito bem É muito linda E vende muito bem Como eu falei pra vocês E hoje eu tenho que fazer muda E de vez em quando Minhas amigas As alocácias some Mas o bulbo Fica aqui, ó Então Se acontecer aí Na sua casa Olha o bulbo dela, ó Olha que bulbo grande, ó Se acontecer aí Na sua casa E ela também Ela também, ó Solta um Um tipo Da flor do antúlio, ó Se acontecer aí Na sua casa Se vocês Têm uma alocácia aí Queimou O sol queimou Morreu as folhas Vocês cortam aqui, ó E deixem que ela vai brotar Ela vai brotar Porque tem, ó Ó aqui, ó Tá bom, minhas amigas? Hoje eu vou fazer Umas muda dela Hoje, como eu tô falando Pra vocês Não deu pra sair Tá insuportável O calor aqui, minhas amigas Insuportável Olha, não deu pra sair Não vou sair Nem tem planos pra sair Por quê? Tá muito calor Eu tô comprando Poucas plantas Porque as minhas Que estão aqui no espaço Já não tá aguentando Eu tinha muita begonha Aqui no espaço Olha a situação Que tá minhas begonhas, ó Todas queimadas Olha, olha Tá toda seca, ó Então Às vezes tem cliente Que tá passando aqui No meu espaço Fala Ah, Wanda Você não tá abrindo o espaço? Olha É só apertar a campainha Porque eu não estou abrindo Por quê? É... O meu espaço As minhas plantas Ficam de frente Né? Com o portão Então o sol Pega direto nelas Então eu não tô abrindo Por causa disso Mas é só apertar a campainha Que eu estou aqui As plantinhas Estão sofrendo muito Está Como todos nós Estão sofrendo muito Porque não tá fácil Como eu fiz um vídeo Pra vocês Semana passada As únicas plantas Que estão muito bem É só que estão lá No viveiro De baixo das árvores Lá tá bem Porque o que tá aqui Dentro do espaço Tá todas queimadas Meus lírios da paz Queimam tudo Minhas... A samambaia Minhas amigas Tá toda no chão Vocês podem ver Que eu tirei Todas as minhas plantas Que estavam penduradas Eu tirei todas Eu pus tudo aqui no chão Por quê? Porque tá muito quente Ninguém merece Essa época Esse tipo de aquecimento Que esse ano tá O sol dessa maneira Tá difícil pra trabalhar Com plantas Porque vocês sabem Elas são muito delicadas Elas não gostam De que lugar Aqui daqui É um lugar Pra ser fresquinho E tá parecendo uma estufa Aqui estaria bom Pra madurar banana Pra colocar coisas Que a gente Quem trabalha com banana Aqui seria ótimo Porque ela ia madurar Rapidinho Porque o negócio aqui Tá quente E olha minhas amigas Eu vou ficando por aqui Porque olha Senão eu vou começar A derreter aqui Porque tá demais Eu vou ficando por aqui Minhas amigas Comenta comigo lá Como é que Como está aí na sua cidade Tá muito quente? Tem chovido muito? Porque aqui não tem chovido Aqui só tá sol Muito sol E a noite Fica aquele Aquele calor Sufocante Sabe? Tem que dormir Com as janelas Todas abertas Quem tem ventilador E pode ligar Liga Porque não tá fácil Eu vou ficando por aqui Comenta lá comigo Minhas amigas Como tá aí na sua cidade Tá muito forte O calor aí? Tá, tá, tá As plantinhas Tá sofrendo muito aí? Como vocês estão fazendo? Fala pra mim Minhas amigas Deixa aquele joinha Lá pra mim E ó Vamos trabalhar Não é minhas amigas? Um final de semana Abençoado pra vocês Que o Espírito Santo Esteja com vocês Sempre Tá bom Minhas amigas? Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau